Feras impiedosas. Juntas adotaram um comportamento jamais visto antes. 135 operários mortos um por um, por motivações surpreendentes. Fique até o final para entender o que motivou tantos ataques. O terror começou em uma região chamada Tsavo, que fazia parte da savana do Quênia. Esta região era muito desconhecida na época pelo resto do mundo. Mas dois leões a colocaram no mapa mundial, quando em março de 1898, começaram a devorar os homens que trabalhavam para erguer uma ferrovia, encomendada pelo Império Britânico. Caçando um por um, os leões mataram 135 operários indianos, suspendendo a obra por nove longos meses. Por muito tempo, sugeriu-se que os leões de Tsavo atacaram os operários porque uma seca severa no Quênia havia exterminado boa parte das presas. Contribuiu para o mistério ao redor da dupla. O fato de Peterson, o caçador que após muitas tentativas caçou e matou os dois leões, ter relatado de forma exagerada a ação dos animais. Ele narrou, por exemplo, a angustiante sensação de ouvir as feras mastigarem os ossos de uma vítima, bem próximas ao abrigo do coronel. Contudo, o estudo dos pesquisadores do Museu Field descobriu que os dentes dos leões não apresentam sinais de desgaste esperado de um animal que, como as hienas, se alimentam de ossos. Então, mais de 100 anos depois, mataram a charada. Usando a moderna tecnologia de impressão 3D, os pesquisadores fizeram imagens tridimensionais dos dentes fossilizados dos leões imprimiram moldes tridimensionais das peças. Então, aplicaram uma técnica chamada análise de microtextura dental, pela qual se avalia, em escala microscópica, desgastes e orifícios dos dentes, resultantes de seu uso. No lugar de marcas esperadas de um devorador de ossos, os cientistas descobriram que os padrões de mordido estavam mais compatíveis com a alimentação de um leão desoológico, que recebe a carne já desossada. Os testes mostraram que os dentes estavam muito estragados. Não por mastigarem ossos, mas por uma doença dental muito grave. Eles tinham abscessos da raiz à ponta dos caninos, uma infecção que deveria provocar muita dor e que tornava a caça normal impossível. A doença impediu que eles fossem atrás de animais grandes e que oferecem muita resistência. O homem é muito mais fácil de se caçar porque somos mais fracos, mais lentos e sem meios de defesa contra a fera. Além disso, o acampamento dos trabalhadores invadiu o território dos leões. Esses animais estavam feridos, e leões feridos são muito mais perigosos, porque mudam seu comportamento e não vão se deixar morrer de fome.